Juliana Lopes, Marta Suplicy tem participado de muitos almoços, ela já teve, já serviu bacalhoada para Guilherme Boulos. Aí ela foi à casa de Guilherme Boulos e comeu comida árabe e ela teve o jantar agora com deputados. Qual foi o cardápio? Dessa vez foi nhoque de ragu servido ali para deputados federais e também vereadores de São Paulo do PT. Então foi um nhoque servido para os petistas ali no apartamento de Marta Suplicy. Qual é a intenção nesse momento, apuração minha e também do Pedro Venceslau, de uma aproximação, claro, do PT antes do momento ali da filiação, que vai ser no dia 2 de fevereiro, num grande ato. Há uma intenção de conversas internas para que, enfim, aquela aula que está um pouquinho mais resistente em relação à volta de Marta Suplicy para o PT, para que essa aula tenha ali o humor um pouco apaziguado. Então foi um jantar em que Marta preferiu não discutir muito, não fazer grandes discursos de retorno ao partido, foi o que me disseram alguns integrantes, mas quis ouvir ali algumas sugestões para a campanha eleitoral. E ouviu ali de alguns deputados federais e também dos vereadores, né, que estão em contato com os problemas mais urgentes aqui da capital paulista, algumas sugestões. Uma delas foi que, durante a corrida eleitoral, ela realmente mostre legado da gestão petista, das gestões petistas na capital paulista, junto com problemas que precisam ser enfrentados nesse momento, que atinjam não só a periferia, que é o local onde Marta surfa ali conversando com os eleitores, mas que atinjam todas as camadas sociais. E aí segurança pública é um desses pontos cruciais. Então foi uma conversa em que ela quis ouvir quase todo mundo que participou ali do jantar, ouvindo ali demandas de cada um, anotou ali algumas sugestões e prometeu fazer uma campanha animada ao lado de Guilherme Boulos. Há uma intenção de mais um encontro com deputados federais, deputados estaduais, na verdade, nos próximos dias, provavelmente na próxima semana. Para ficar tudo bem, né? Até a reconciliação oficial com o PT, né? Não ter nenhuma saia justa. Ju, obrigada.